O Guarni, Pedro do Rosário, vamo lá! A sequência é a mais cobiçada, mais cobiçada E o DJ é Josivaldo Roatz, Josivaldo Roatz Ai, para de tocar mais uma, mais uma, deixa eu chamar a gata agora Mais uma! Chama a gata pra dançar, mais uma exclusividade da Freedom Musical Ó o rádio, alasso, meu irmão! Deixa eu chamar agora a mina e saia! Quem tá feliz na puta, mãe? Quem tá feliz na puta, mãe? Para só, bonitinho, rapaz! Bonitinho! Vamo lá, segura! Vamo lá, segura! Vamo lá, segura! Vamo lá, segura! E nada mais, deixa eu chamar agora! Vamo lá, segura! Vai, pinta só E eu vou Ava e vence Vamos parar pra galera, são só seu turma Vai, pinta só Vai, pinta só Vem, vem Vai, pinta só E vão, pinta só E dali, dali, dali Mas não vai se conseguir, vai Toca músicas exclusivas Estou em tocar Mas toca as exclusivas Vamos, o mundo é engraçado Sentule para o Guarulho e Aerialismo Na saga de Vim quente nadar essa noite mais Vem.. Regórdia você é branco Nove, vindo frio pelo papo Sentule para o papo Participando para o Vasco Entenda a samba Vai, vai Lá pelo Caministra da Zumba Mais exclusiva da sequência mais fredra e mais cobiçada É a música Vamos ficar passando pela plena festa aqui E para aí, prendo o Rosário E para aqui, vamos ficar passando pela plena festa aqui Vamos abraçar para a gente canal do Kiko na área Esses estamos juntos E a forma Vamos, vamos, vamos Vamos no mundo E apagar seu senso O SKIP E essa garcinha Strike on the iron is hot Ok Vem que eu tô passando demais Vem pra você maquita de Strike, 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 strike Estamos ao vivo Strike on the iron is hot Vamos lá, segura Vem que eu tô passando demais You gotta step on the track Don't be Strike Pagante me em dança Boa radiolaço, irmão Essa é mais uma música Que é sucesso na radiola Então, musical Foi da música Bora mais uma Tocar músicas exclusivas Todos podem tocar Mas tocar exclusivas pedras Aí só, freedom musical Assuma, sucesso, meu irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá, sacudir, turma Vai, que brinque Vai, que brinque Vai, que brinque Vai, sacudir Eu quero ver se onde tem regueiro aqui, rapá Cadê os regueiros aqui? Cadê os regueiros? Dá pra dar moção, os regueiros aí Só os regueiros inteirados, velho Vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Vem, v Vem, 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 vem Vai, que brinque Vamos lá Vamos lá Vem a Boa Vem a Boa Let's do it. 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 Let's do it.